A semana começou com a solenidade de abertura das atividades da carreta de mamografia do Hospital de Amor de Barretos. A iniciativa fez parte da campanha Outubro Rosa e realizou diversos atendimentos em mulheres de 50 a 69 anos. Na Câmara, os vereadores reprovaram as contas de 2017 do ex-prefeito Ednardo Stettini. Foram seis votos a cinco. Uma comissão especial foi formada e seguiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu um relatório técnico rejeitando as contas do ano em questão. A Secretaria de Saúde adquiriu novos equipamentos para o setor de odontologia da rede pública. Os aparelhos permitem visualizar com detalhes os dentes e podem ser utilizados na consulta inicial do paciente. No esporte, depois de garantir o acesso para a Série A3, a matonense perdeu em casa, para o Suzano, no primeiro jogo da final da segunda divisão do Campeonato Paulista. O duelo de volta é amanhã, às 15 horas, e para conquistar o título, o time de Matão precisa vencer com ao menos dois gols de diferença. Um grupo de ciclistas e o Rotary Club, terra da saudade, arrecadaram mais de 6 mil litros de leite em uma ação solidária. O alimento foi entregue à Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. E a gente finaliza com destaque. Rafael Costa, aluno do nono ano do Colégio Ângulo de Matão, foi o quinto colocado em um concurso de redação regional. Rafael contou a própria história no desenvolvimento do tema Pandemia da Intolerância. Eu sempre gostei de fazer redação, né? E quando eu faço, eu tento sempre fazer sobre mim e puxar o tema com alguma coisa sobre a minha vida, né? E aí eu usei isso e fiz como se eu estivesse contando a alguém mesmo a redação, como se eu estivesse conversando com alguém.